Chama meu vaqueiro Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a vaqueira é uma pira E é por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, o apoio e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Passou minha abastança de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Rudeado de mulher, sou o estouro do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Passou minha abastança de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu sou o Irã Cabral, o vaqueiro apaixonado Rosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, ponta invocada Eu sou o Irã Cabral, o papo da vaquejada Sangue de vaqueiro, desde o meu avô Arranca a trampa, solta a boi que o vaqueiro chegou Foi na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a vaqueira é uma pira E é por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, boa boa e atuada Tô na vaquejada, eu tô no desmantelo Passou minha abastança de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Rodeado de mulher, sou o visto do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Passou minha abastança de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu sou o Irã Cabral, o vaqueiro apaixonado Minha mãe disse que meu dinheiro só dá pra cachaça Eu já digo que não tá entrando, vaqueiro Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca a trampa, manda a boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio, é nóis, é nóis Segura meu vaqueiro Roda pra descer o gado que o cavalo tá selado Minha praia é vaquejada, minha lancha é o cavalo Meu diploma de doutor, troquei pela vida de gado O som rolando e a mulherada louca Ai luquezinho e sede, pra nós é coisa pouca Meu portão de milha vale mais de um milhão Rolando é de Dom Diego, levo no meu caminhão E na baia da fazenda, ficou o garanhão roxão Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca a trampa, manda a boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio, é nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca a trampa, manda a boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio, é nóis, é nóis Minha praia é vaquejada, minha lancha é o cavalo Meu diploma de doutor, troquei pela vida de gado O sol rolando e a mulherada louca Ai Lucas e Mercedes, pra nós é coisa pouca Meu quarto de milha vale mais de um milhão Rolando e Ed, Dom Diego, levo no meu caminhão E na baia da fazenda, ficou o garanhão roxão Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Arranca a tampa, manda a boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, premiou, é nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Arranca a tampa, manda a boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, premiou, é nóis, é nóis Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Ande sozinho tomando cachaça, porque namorado não manda chifre Chama a faqueira Vieram me falar que você já tava aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, mas terminamos e você não deu tempo Já tava bebendo, não teve o respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar a onda, mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de corno otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva chifre Vieram me falar que você já tava aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, mas terminamos e você não deu tempo Já tava bebendo, não teve o respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar a onda, mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de corno otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Bota pra descer o carro do meu vaqueiro Ninguém perde por dar amor, perde quem não sabe receber Chama, chama, chama vaqueiro Irã Cabral Eu sou um vaqueiro Que rasga o dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente e virada Que não sente medo de se arriscar Chama, vaqueiro Alô, Bande e os sumados Cavalga da Arvando Pereira JJ Artes Gráficas A lotidão é o vaqueiro Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Falam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga o dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente e virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega loira, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tá me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra jurar por mim quando ela quiser Irã Cabral, o top da vaquejada Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Falam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga o dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente e virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega loira Que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro Que rasga o dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente e virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira Que pega morena Que pena que gasta o dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Vaqueiro não morre quando deixa de viver E sim quando deixa de beber Chama meu vaqueiro Irã Cabral O top da vaquejada Meu amigo Palito e Fábio da Show Prime Segura meu vaqueiro E baqueiro puteiro E baqueiro puteiro Baqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Quando tá no cabaré é o chefe do raparigueiro Chama, chama, chama vaqueiro Isso aí, Dan Cabral Então tem o caminho do Vaqueiro Vaqueiro puteiro Baqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro E vaqueiro puteiro Quando tá no cabaré é o chefe do raparigueiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Quando tá no cabaré, é o chefe dos raparigueiros E a moda agora é, estrala o chicote No tempo de papai cavalo, tira a vaca e nota Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro E na batejada, sempre chego o primeiro Depois da meia-noite, é só curtição Eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É farra dia e noite, é farra o dia inteiro Balada tá lotada no caminho do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebi muita cachaça e gasto muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Quando tá no cabaré, é o chefe dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebi muita cachaça e gasto muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Quando tá no cabaré, é o chefe dos raparigueiros Quem dá amor e não recebe, mistura tudo que nós bebe Chama o vaqueiro Isso aí, Irã Cabral, o top da vaquejada Meu parceirozinho do som, tamo junto, vaqueiro Irã Cabral, o top da vaquejada Epa, eba, 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 cê tá tá ligado Chama o vaqueiro Alô, Délio Ivan Ferreira O vaqueiro é o lagutu Quando eu entro na pista, o gado treme no breto Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com uma mulherada, cachaça dando a canela E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o bato esteira grita, vem que o bolo tá na cancela A rei é meu cavalo, tá ligado Meu cavalo é estilo caba louca Mãozinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Saiba aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Meu cavalo é estilo caba louca Mãozinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Saiba aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Jackson, cena publicidades Esse é testado Quando eu entro na pista, o gado treme no breto Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com uma mulherada, cachaça dá na canela E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o bato esteira grita, vem que o bolo tá na cancela Meu cavalo é estilo caba louca Mãozinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Meu cavalo é estilo caba louca Mãozinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Ohô, meu voqueiro Isso é Irã Cabral O top da vaquejada Chama, chama, chama vaqueiro Chama meu vaqueiro Meu esporte é vaquejada Meu cavalo é alazão Quando encosto na cancela, bate forte o coração Quando o boi é liberado, passo a moto apressado E o assunto é boi no chão Irã Cabral O top da vaquejada Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Chega na disputa, o touro sai voando E vai se aproximando o primeiro carro Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chama o na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta E tá cavalo show, papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chama meu vaqueiro Veio lá representando, centro automotivo, olha de cá Falta pra descer o gado, meu vaqueiro Tiago na batera, vai, oi Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira, com ele o touro cai Eu passo na porteira e tenho os pés ligeiro Pode chamar sem medo que a panca dê pra trás É pá, é prancha, é pabor É show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Arranca a taba e manda a boi Edu Produções, tamo junto meu parceiro Isso aí, Rancabrão, o top da vaquejada Meu cavalo é show, é show papai Chama na porta meu vaqueiro Vaquejado é nosso esporte É raiz e tradição meu patrão Meu parceiro do pai Bonito em Santa Bárbara Dizinho da toca da boneca Tamo junto meu vaqueiro Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o gigolo estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita, dá que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da piscência O cavalo alazão, quando chega na paixa Derruba o boi no chão, assim é vaquejada Assim é o meu sertão E o vaqueiro, vai dentro da pista Esse o cavalo alazão, quando chega na paixa Derruba o boi no chão, assim é vaquejada Assim é o meu sertão Alô, meu vaqueiro Alô, perdendo o rio do peixe Vaqueiro testado Meu parceiro é Deus Pimentel Alô, Ivan Cristian, representando o laticínio tabuleiro Irã Cabral, o top da vaquejada Foi dá pra ver de longe que tem baquejada A poeira sobe, o jicó de estrala Mulher pra todo lado, de bater chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, dá que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro, corre dentro da pista Esse o cavalo alazão, quando chega na paixa Derruba o boi no chão, assim é vaquejada Assim é o meu sertão E o vaqueiro, corre dentro da pista Esse o cavalo alazão, quando chega na paixa Derruba o boi no chão, assim é vaquejada Assim é o meu sertão Ei, meu sertão Meu parceiro, tem cá, estúdio Taxo, o Gabriel é nós, meu vaqueiro Oh, paixão Amor verdadeiro, aquele que suporta as diferenças Aquele que não vai embora apesar dos teus defeitos Chora não, vaqueiro Eu sou o vaqueiro apaixonado Tô doente de paixão O meu pobre coração Tá pagando os meus pecados Fui feliz e fui amado Mas a mulher me deixou Perdi o meu grande amor Reconheço, a culpa é minha Não cuidei do que eu tinha E nem lhe dei atenção Hoje choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão E pra cantar comigo Vem meu amigo Romeu Cabaré Chega mais, vaqueiro Ela sempre me pedia Pra ir nas festas comigo E eu sequer lhe dava ouvido Às vezes nem respondia Então ela me dizia Que ia me abandonar Eu não quis acreditar Eu me achava seu dono Mas fiquei no abandono Nessa cruel solidão Hoje choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje choro apaixonado Tô doente de paixão Irã Cabral O top da vaqueira Meu Deus, como eu tô sofrendo Perdi quem eu mais amava Quem passava as madrugadas Me dando amor e carinho E agora eu deito sozinho E não consigo dormir Eu tenho que admitir Que eu não fui um bom marido Estou muito arrependido Preciso do seu perdão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Meu Deus, como eu tô sofrendo Perdi quem eu mais amava Quem passava as madrugadas Me dando amor e carinho Agora eu deito sozinho E não consigo dormir Eu tenho que admitir Que eu não fui um bom marido Estou muito arrependido Preciso do seu perdão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Hoje eu choro apaixonado Tô doente de paixão Oh, meu vaqueiro E o Leão Cabral Obrigado pelo convite Para ser sucesso Na sua estrada Tchê, tchê, tchê Paixão Saudade tem apenas sete letras Mas é um dos maiores Sentimento que nos maltrata Chora não, vaqueiro E o Leão Cabral O top da maquillada Não, não vai embora Se não vou sofrer O que é que eu vou fazer Se eu te perder agora? Pensa em nossa história Na nossa paixão O meu coração O meu coração Não pode te perder Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu O seu vaqueiro chora E o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu O seu vaqueiro chora Peço que não vá embora Porque se for Grande parte de mim vai com você Chora não, vaqueiro Eu já me declarei Em forma de canção O meu coração Quando te entreguei Me apaixonei Quando te vi na hora Diga que me adore E não vai me esquecer Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu O seu vaqueiro chora E o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu O seu vaqueiro chora Oh, vida amargurada, meu Deus Volta, mulher! Não diga nem brincando que vai me deixar Não quero brincar e acordar chorando Eu vou dormir sonhando e no sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora longe de você O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora E o seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Tchê, 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 meu vaqueiro Saudade é um sentimento que quando não cabe no coração Escorre pelos olhos, chora não, meu vaqueiro Eu amei uma mulher que jurava me querer Eu não sei dizer às vezes que ouvi ela dizer Que não me abandonava e antes queria morrer Eu jurei amor eterno e ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito, de repente se acabou Quanto menos eu esperava, ela me abandonou Me escreveu uma carta dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo, me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem, procure então quem te queira Com as frases daquela carta, confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso, enrolei no lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus e nunca mais lhe procurei Numa noite de Natal eu estava passeando Quando um amigo meu chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver, ficou ali te esperando Saio sem saber de nada, quando cheguei era ela Na casa de uma amiga, debruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente, te amei muito no passado Mas aquela sua carta me deixou contrariado Fiz como você mandou, já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras, ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela sair sem dizer mais nada Com quatro meses depois, um amigo disse assim Que viu ela quase louca, bebendo num botequim Relendo as letras da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela, de nós não vivermos bem E nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela, de nós não vivermos bem E a culpa foi toda dela, meu vaqueiro Tchê, 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 paixão Por causa de você Eu quebrei a cara em nome do amor Chorei tantas vezes, iludindo a dor E sofrer em silêncio, aumenta a paixão Oh, paixão! Chora não, peito vem! Irã Cabral, o top da vaquejada Quando a gente se encontrou pela primeira vez Era tão lindo e perfeito e a gente se amava Te dei carinho e dei amor Em troca você me deixou Viver tá sendo uma ilusão Eu já nem sei quem sou Em casa não vejo você Eu vou tentar na rua Pergunto e não tenho resposta E nem notícia sua Passar o que eu estou passando Saiba não, é fácil não Da casa eu volto de novo Com a foto na mão Meu coração já não aguenta Tanto sofrimento Por um amor que eu só tenho Em meu pensamento Com essa falta de você Só aumenta a minha dor Viver tá sendo uma ilusão Eu já nem sei quem sou Por causa de você Eu quebrei a cara em nome do amor Chorei tantas vezes Chorei tantas vezes iludindo a dor Quem sofre em silêncio Aumenta a paixão E se você soubesse A dor do meu peito Que eu estou sentindo Quando eu me lembro de você Dormigo Vem me faltar sono Só da solidão Aô, paixão Eu posso esquecer Quem me deixou triste Mas não esqueço Jamais quem me fez feliz Chora não, vaqueiro Por isso vai passando o tempo E eu sem você E pra você viver comigo O que eu devo fazer Aí vem a realidade E que não era verdade Assim eu vou sofrendo Por não ter felicidade Hoje eu acordei No jeito que eu sempre quis Por você aqui comigo Eu me sinto feliz Por favor, se for um sonho Deus, eu não quero acordar Eu prefiro morrer sonhando Sonhando do que só chorar Por causa de você Eu quebrei a cara em nome do amor Chorei tantas vezes iludindo a dor Quem sofre em silêncio Aumenta a paixão E se você soubesse A dor do meu peito Que eu estou sentindo Quando eu me lembro de você Comigo Vem me falta sono Só da solidão Por causa de você Eu quebrei a cara em nome do amor Chorei tantas vezes Chorei tantas vezes iludindo a dor Quem sofre em silêncio Aumenta a paixão Se você soubesse A dor do meu peito Que eu estou sentindo Quando eu me lembro de você Comigo Vem me falta sono Só da solidão Irã Cabral O top da vaquejada E essa canção É do meu amigo Josias Segura meu vaqueiro Saudade tem apenas sete letras Mas é um dos maiores sentimentos Que nos maltrata Chora não vaqueiro Travesseiro Minha pequena do cabelo Cor de ouro Por favor ouça meu juro Por saber que eu te perdi Eu vivo aqui Um vaqueiro apaixonado Fazendo versos de gado Pra poder me divertir Rolo na cama Abraçando o travesseiro Começo a sentir teu jeiro E você não está aqui Sem ela Tá tão difícil Viver assim Estou bebendo Vivo sofrendo Volte pra mim Sem ela Tá tão difícil Viver assim Estou bebendo Vivo sofrendo Volte pra mim Aô paixão A sobrança do passado A sobrança do passado Por saber que fui amado Por alguém que vi sumir Por isso eu peço Por isso eu peço Volte aqui pro meu ranchinho Se for pra viver sozinho É bem melhor eu sumir Sem ela Volte pra mim Volte pra mim Aô paixão A distância impede que eu te veja Mas não impede que eu te ame Chora não meu vaqueiro Esse pedido é de quem te ama tanto Por você derramei pranto É bem melhor não ouvir Meu coração pra você tá reservado Pra nós dois desregulado Pra nunca mais desunir Meu coração pra você tá reservado Pra nós dois desregulado Pra nunca mais desunir Sem ela Tá tão difícil Viver assim Estou bebendo Vivo sofrendo Volte pra mim Sem ela Tá tão difícil Viver assim Estou bebendo Vivo sofrendo Volte pra mim Aô paixão Isso era Cabral O top da vaquejada Oh paixão Como não sofrer por alguém Que vive seu pensamento Chora não meu vaqueiro Mulher Você tem o dom De fazer o homem sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar com você Tem coração Leviando Porém Um corpo Delgado Seu sangue Corre nas veias Não é quente Ele é gelado Teu olhar Tem artimanhas Porém Sabe conquistar Teus olhos Esverdeados Paralisam Meu olhar Foi só questão De segundos Pra ele Se apaixonar Mulher Você tem a chave Mentira E dessa prisão Fui preso Num laço forte Chamado Amor e paixão Caí num golpe Perfeito Por nome De solidão Mulher Formosa Bonita E carinhosa Tem no seu corpo A arma Da sedução Seu coração Transformado Em pedra Bruta Sai machucando Sem piedade Sem perdão Está perdido Quem se apaixonar Por ela Essa mulher Ela não tem coração E não se entrega Ao prazer De um sentimento Só tem momento De amor E de paixão Seu coração É uma roseira De espinhos Tem flores belas Mas também Contém espinhos Que fere o peito E o corpo Sangra de dor Mulher Formosa Tu és A mais linda Flor Mulher Você tem o dom De fazer O homem Sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar Com você Mulher Você tem o dom De fazer O homem Sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar Com você Oh paixão Fere esse peito Não trem E o cabral O top Da vaquinhada Mulher Você tem o dom De fazer O homem Sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar Por você Tem coração Leivreando Porém O corpo Delgado Seu sangue Corre nas veias Não é quente Ele é gelado Teu olhar Tem artimanhas Porém Sabe qual que está Teus olhos Esverdeados Paralisam Meu olhar Foi só questão De segundos Pra ele Se apaixonar Mulher Você tem a chave Me tire Dessa prisão Fui preso Num laço forte Chamado Amor e paixão Caí num golpe Perfeito Por nome De solidão Mulher formosa Bonita E carinhosa Tem no seu corpo A arma Da sedução Seu coração Transformado Em pedra Bruta Sai machucando Sem pedaço Sem perdão Está perdido Quem se apaixonar Por ela Essa mulher Ela não tem coração E não se entrega Ao prazer De um sentimento Só tem momento De amor E de paixão Seu coração É uma roseira De espinhos Tem flores Velas Mas também Contém espinhos Que ferem o peito E o corpo Sangra de dor Mulher formosa Tu és a mais linda flor Mulher Você tem o dom De fazer o homem Sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar Por você Mulher Você tem o dom De fazer o homem Sofrer Triste do coração Bobo Que se pegar Com você Oh paixão Nunca desista Da pessoa amada E sim Da pessoa Que não te dá maluco Chora não Vaqueiro Em uma das noites De fim de semana Saia a procurar De um grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei os amigos Que me avisou Em uma das noites De fim de semana Saia a procurar De um grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei os amigos Que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Tá tendo muita morena Forro E tem muito pra derrubar Entramos no carro Seguindo o destino Pra uma cidade Lá do interior Quando chegando Lá na vaquejada Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher Que ama vaqueiro Forró E vida de gado Vem a campeão Vem Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher Que ama vaqueiro Forró E vida de gado Assentando convite Na morena Belão Me agarrei com ela Entrei no zolão Mudando pegado Ficado Ficado Na festa De gado Lá do forrozão Pra derrubar Toro bravo Tem que ter força Num braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer Como eu faço Pra derrubar Toro bravo Tem que ter força Num braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer Engorra que é pra Tchê 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 Meu vaqueiro Pode chamar na bota Meu vaqueiro Sucesso vem Ê cavalo Ciumento Da bichinha Do bode Rasga Safoneiro Pra vaqueirão Que curta Vem lá vaqueiro Eu vou contar Uma história Que comigo aconteceu Na festa De vaqueijada A morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu balazão Os olhos dela bateu Alô Nelson Sistema de áudio E a morena Era parceira Do corpo Bem desenhado Meu cavalo Percebeu Que eu fiquei Apaixonado Ele ficou Com ciúmes Não quis mais Correr o gado Bota pra descer O gado Que meu cavalo Tá selado E o goi saiu Do jiquim Meu cavalo Acuou Com ciúmes Da morena Parado Ele ficou E o goi saiu No pinote Que até Se adorou Eu nunca pensei Que cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso Com seu dono Ele dá tanto sustento Isso tudo Por ciúme Tá cavalo E o medo E o medo Parque Antônio Antônio Roque Está fazendo a festa Tá ligado E os saqueiros do Brasil Desde já são convidados Pra vir a terra animosa Nossa querida Viçosa Para um festival animado Douglas Tenório Que faz Um festival verdadeiro Onde empregado e patrão São iguais por ser vaqueiro Correm boi e tomam cana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Segura Voltando Bela princesa das matas Capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é paixão do vaqueiro Majestade em festivais Melhor que o nordeste faz Por esse Brasil inteiro Celaria Silva Alô, Edilson do Mano do Gado E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Pegado rolando nas faixas Chega estrala os mocotó Nos palcos as melhores bandas Irã Cabral Que comanda Fazendo o trem do forró Andrade Hans Oficina do Cavalo Pra festa ficar melhor Douglas Tenório diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada A rocha nossa boiada São seiscentos boi no braz Valeu meu vaqueiro Pode ver seu carro Nós estamos preparados Pra derrubar o bicho Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.